Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que pare no laço No primeiro encontro ela só inocíça Falamos até namorar Um dia no outro, dois que atinou Pelação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos nada assim Ninguém vota afim Pertada hoje tem que morrer Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que você me dá Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro ela só inocíça Falamos até namorar Um dia no outro, dois que atinou Pelação aberta que deu certo Na cama eu te amo Tá boa nem parece que você me dá É porque gostamos nada assim Ninguém vota afim Pertada hoje tem que morrer Pelação aberta que deu certo Na cama eu te amo Pelação aberta que deu certo Na cama eu te amo Amém.